Amigo de casa, festas natalinas sempre tem e chama um tender, não é verdade gente? Agora, o que a gente tem que estar preocupado é que as tecnologias vão melhorando, aumentando e facilitando muito a nossa vida. Vou dar uma sugestão muito bacana para vocês, simples de tudo. Olha, peguei um tender, aproximadamente um quilo, com a faca, a ponta da faca, o que nós vamos fazer? Eu vou sair com ele cortando dessa forma aqui, porque a hora que ele for fazer, ele vai abrir e ficar lindão. Outro aqui, só com a ponta aqui, não vou fazer muito pequeno não. Bom, agora gente, nós vamos fazer o contrário. Logicamente, não vai ser um desenho perfeito, mas a hora que ele for realmente abrir, ele vai ficar muito legal, gente! É que você precisa ficar de olho aqui, porque ele acaba se perdendo aqui com... que é um cortinho fino, né? Terminou, aí é o seguinte, eu precisaria colocar, fazer com a manteiga, não vou fazer com o mel, tá? Não vou fazer o agridoce, fazer o lambuzeio aqui, ó! Aí eu venho com o cravinho, eu vou acertando o finalzinho dos losangos aqui, ó! Aqui, eu vou procurar todos os cantinhos aqui, para poder estar fazendo bonitinho, direitinho! Gente, simples assim! O que nós vamos fazer agora, ó! Colocar o tender! Mais fácil que isso, gente! Impossível, hein! 20 minutos! E nós vamos dar uma olhadinha no resultado! Aproveita, gente! Se inscreva no nosso canal TV Churrasco! O mundo do churrasco assados e grelhados! E está aqui! E compartilha, porque é uma ideia fantástica para o final do ano, hein! E eu já volto! O detalhe é o seguinte! Vai abrindo, virando, para que ele fique por igual nesses 20 minutos, tá? Então, ele vai ficando assadinho, delicioso, com aspecto maravilhoso e com brilho que a manteiga deixa, assim, fora da média! Nada impede também de você usar outras possibilidades! Inclusive, o super tradicional agridoso com mel, tá? Mas essa opção também é fora da média, com cravo! Olha, já deu o tempo! Vou mostrar para vocês, hein! Dá uma olhada, gente! Dá uma olhada nessa delícia, gente! Olha que bonitão! Então, uma sugestão muito bacana! E agora, aquela hora mais gostosa, né, gente! Vou apresentar o resultado para vocês aí, ó! Fora da média, né, gente! O que é o tender? Tender é o permil suíno, feito num processo com defumação. Então, ele já é pré-cozido! É como se fosse o mesmo processo de fazer um presunto, de forma diferenciada, com sabor diferenciado! Então, ele já praticamente, ele já está pronto, ó! Olha que beleza, hein! Olha o resultado que ficou! Então, esse aqui é para dar o sabor, né? Olha que bonitinho, ó! Então, é uma forma legal de você fazer, fazer de uma forma muito prática, né? E o sabor, né, gente? O sabor é... O tender... Ó! Viva! Viva! Hum! Gente, fora da média, hein! E dependendo da região onde você está, você vai comprar o tender, que normalmente você está acostumado, né? Então, sugestão feita, final de ano, festas, mil por aí, né? Todo mundo vai se confraternizar, todo mundo vai se reunir, e o nosso trabalho aqui é facilitar a sua vida. Tender na manteiga, feito no airfryer. 20 minutinhos, sugestão maravilhosa! Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus entes queridos aí, e se você não é inscrito, é o convite, né? Se inscreva no nosso canal. Ficando por aqui, desejando sempre a todos, muita paz, muita luz, e fiquem com Deus. Viva! Ficando por aqui, desejando sempre a todos, muita paz, muita paz, muita paz, 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 paz. Obrigado.